Olá pessoal, tudo bom com vocês? Esse é o canal Blog das Gêmeas. Não se esqueça de curtir e se inscrever para não perder mais informações dessa notícia. Gabriel Monteiro descumpre ordem judicial e invade o hospital no Rio. A polícia militar precisou ser acionada para que o parlamentar bolsonarista acusado de pedofilia deixasse o local. O vereador do Rio de Janeiro Gabriel Monteiro realizou na noite desta quarta-feira uma fiscalização. Em uma unidade de pronto atendimento na zona norte da cidade, mesmo após ter sido proibido pela Justiça Federal de entrar armado em hospitais para fazer inspeções. De acordo com o portal O Antagonista, ele só deixou o local depois que a polícia militar foi acionada. Segundo a Secretaria de Saúde, ele apresentou um comportamento agressivo com os profissionais de plantão. A pasta afirmou que Gabriel estava acompanhado por quatro assessores. A Justiça Federal havia determinado que ele só poderia entrar acompanhado. Gabriel é acusado de fazer sexo, uma adolescente de 15 anos, bem de assediar sexualmente uma criança de 10 anos. Além disso, o bolsonarista foi desmascarado ao promover vídeos com fake news em que ele era um protagonista que ajudava famílias em situação de miséria. Não se esqueça de curtir e se inscrever para não perder nenhuma atualização desta notícia. Até a próxima!